Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! O curso integrado de educação, Denise Peixoto, a desenhada corpeta e corpeta do Brasil, a colégio estadual do professor Zanzão Ferreira, a colégio estadual da Bárbara do Rio, a participação especial aqui no evento, Banda Marcial União da Maria. A gente chama o universo principal, Banda Marcial União da Maria. Banda Marcial União da Maria. A gente chama o universo principal, Banda Marcial União da Maria. A gente chama a participação especial da banda, mas vamos falar de uma situação, vai tudo. Aqui nós estamos vendo só a gravação da festa de Sanzão Ferreira, todas as minhas sazões. Queremos a nossa família de vídeo-nado. Sem esquecer, é o meu companhia, canal Banda Marcial União da Maria. Nossa banda profissional, a professora Zanzão Ferreira, infelizmente, com o povo livre, e nós temos uma forma de uma ideia que a vida dela é um vídeo-chucho, infelizmente, e a vida dela é um vídeo-chucho, infelizmente, e a vida dela. 1,6 anos aqui nós somos 2,6 anos, D mil? 9,6 ou 13. Queremos aqui nós fazemos e transformamos Bruno Roberto Martinez e Carlos offering a família da Maria da Maria da Maria da Maria. O nosso monte de gostos de sinal é fechamento do mundo, um beijorizado inteiro no mundo do Conte, todo mundo, dado sentido no mundo todo. Temos, no Assofe, conforme o Marcial União da Maria, se chama atual que se chama Jornal União da Maria da Maria da Maria da Maria do Clica e os nossos almostos. A gente está com o jovem do trabalho, a nossa amiga que veio da renovação, a cadeia da menina com a nuvem da época. Nós teríamos o nosso primeiro lugar, o primeiro lugar que estava no Brasil, o nosso aluno, 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 da terra, a terra também. Então, uma pessoa que o atende... Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan! 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 Jovem Pan!